Oi galera, beleza? Aqui quem traz mais um vídeo pra vocês é o Rafa Gameplay, vamos estar trazendo mais um vídeo, o tema do vídeo de hoje é Minecraft Hardcore, beleza galera? Então galera, mas antes de tudo não se esqueça de deixar aquele like, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e pode soltar a vinheta! Galera, pra quem não assiste o nosso último vídeo galera, assistam, beleza? E o nosso último episódio também do Minecraft Hardcore, beleza galera? Vamos em aqui galera, estamos quebrando madeira, pra que meu povo? Pra que galera? Vamos quebrar madeira para que eu quero fazer uma casa galera? Sim, aqui já tem um bom espaço pra fazer uma casa, beleza galera? Aqui tem um bom espaço mesmo, então acho que eu já vou decidir pegar madeira e já fazer a casa aos poucos, beleza? Já tem uma cama pelo menos, sabe? A casa não precisa ser grande, mas pelo menos a gente já vai ter uma casa, né galera? Porque pra quem não viu a nossa primeira temporada, eu não fiz casa, eu fui morar numa vila galera, sim, uma vila! Vamos lá, vamos lá então galera, boa, aí, aí boa, 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 aí quebramos, tá beleza, deixa eu ver se tem alguma mão, vou pegar mais essa árvore aqui, boa, aí galera, boa, boa galera, pegamos árvore aqui, né? Mais madeiras, tem um bloco flutuando aqui de terra galera, nossa galera, olha que sinistro galera, um bloco de terra flutuando! Tá beleza, a gente já tem bastante blocos, a gente vai fazer mais, eu vou fazer uma casa, hoje é dia de fazer casa, hoje é dia de trabalhar! Vamos lá então galera, vamos lá, boa, 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 aí galera, vamos lá então, a boa, a gente já fez mais um pack aqui ó, a gente tá optando aqui, não Aí galera, vamos estar começando a fazer a nossa casa, porque aqui tem um bom espaço galera, eu espero que dura até que bastante episódios essa série de Minecraft Hardcore, beleza? A gente também tem Minecraft sobrevivência, tá galera? Ai, nossa, um dano galera, não posso tomar muito dano galera, ai, 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 quer saber? Eu acho que daqui a pouco eu vou colocar uma fornalha, tá beleza galera, deixa eu vir aqui, não precisa ser grande aqui a casa, boa, aqui já tá ótimo Até aqui já tá ótimo demais, aqui ó galera, temos uma entrada já, boa, ae, vamos fazer grande mesmo, ai, deixa eu vir aqui ó, boa, ae galera, vamos lá então Boa galera, vamos vim aqui, boa aí ó, boa, 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 boa Nossa casa pequena, está ficando muito pequena, mas é, tá bom já né galera, pelo menos a gente já tem uma casa, na outra temporada a gente nem tinha casa Lembrando que essa é a segunda temporada de Minecraft Hardcore galera, beleza? Vamos vim aqui, boa, ae, ae, boa, 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 ae Ae galera, boa, eu queria completar isso daqui com bastante areia, sabe galera? Quero completar isso daqui com bastante areia, só não sei se vai dar, só se depois, não, areia não né, vidro galera, eu queria, eu quero fazer, quero ter, vocês entenderam o que eu quis dizer, eu acho né? Vamos vim aqui, a boa Tá, beleza galera, dá pra nós deixar essa entrada aqui com vidro depois, eu vou tá, eu vou tá já esquentando logo, logo É, areia tá galera, vamos vim aqui, boa, ae, boa Boa galera, vamos lá, ae, ae, boa Vamos vim aqui, boa, aí, deixa eu quebrar aqui ó, que eu também quero colocar A, como que é mesmo, o nome, quero colocar vidro aqui também galera, vamos vim aqui, boa Boa, ae galera, vamos vim aqui, pronto, 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 deixa eu tá fazendo aqui Ae galera, nossa casinha aqui tá simples já, nossa, aqui no Minecraft Hardcore tô fazendo mais rápido a casa do que o Minecraft Sobrevivência Eu tô até colocando aqui os, colocando a mesma Aqui já o chão E galera, lembrando que a gente também faz live, tá galera, e eu vou dar um desafio pra vocês galera O desafio é vocês tentar deixar o like com... com o dedo mesmo Brincadeira tá galera, mas é... deixa o like aí, o desafio de hoje é deixar o like, beleza Tá galera, se vocês puderem deixar o like, agradeço também Mais outro desafio, compartilhe com os amigos, entra no nosso server do Discord, tá Link, lembrando, link na descrição do Discord, beleza galera Entra lá, beleza, bora lá, bora lá, então galera Tá beleza galera, tá indo bem aqui, boa Ae, vamos colocar aqui Boa, acho que vai dar essa... Essa madeira aqui Boa galera Ae, boa, 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 boa Casinha bem bonitinha hein galera Nossa, eu tô com... eu preciso fazer... eu preciso fazer comida Nossa, eu preciso fazer comida, olha Eu tô com muita fome galera Tô com muita fome Ai, vamos rápido, boa Ai, tá bom, boa Ai, 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 ai Tá beleza, eu quero... agora deixa eu colocar aqui Nossa galera, ai... Nossa, eu vou tá fazendo aqui o que? Deixa eu colocar a Craft Table aqui Deixa eu tá colocando a Craft Table Vou tá colocando já a cama aqui galera Porque pelo menos pra gente dormir, né... Ai galera, vamos dormir galera Antes que, né... os monstros aparecem, depois aparece o Creeper e pum, cabum Destrói nossa casa Né galera, eu não quero isso aí hein galera Né... vamos lá então, boa Ae, boa Beleza, tem uma ovelha aqui dentro de casa Acho que eu vou precisar de mais madeira hein Ah, acho que não hein Vamos lá aqui então, boa galera Vamos ir aqui Ae, galera Boa Ae, só falta fazer tocha agora O chão já tá completadinho aqui Boa Boa galera Deixa eu vir aqui agora Colocar a Fornalha Fornalha aqui, né galera Pronto, vamos colocar a Fornalha E vamos... Ah, tenho já comida aqui galera Ah, eu já ia fazer comida Depois eu já tenho aqui um carneiro assado aqui galera Boa Eu vou tá pegando areia Ih, tá chovendo galera Tá chovendo hein galera Tá chovendo Vamos ir aqui então Boa, vou pegar areia Afogado Ah, tem que ter afogado, né Vamos ir aqui Vou pegar areia galera Aqui ó, nessa parte aqui Pegar umas quatro areia Quatro areia já tá bom Não, vou pegar mais aqui Vai Boa galera Vamos ir aqui Ai, fizemos oito Pegamos oito aqui É... Areia E vamos lá Então galera É, vamos vir aqui Tá, beleza Tá, vamos vir aqui Eu não tenho porta Eu tenho Não, tem que fazer porta galera Tem que fazer porta Tem que fazer tocha Não, tocha já tem também Tem tocha assim aqui ó Umas tocha aqui ó Só a gente iluminar aqui ó Já tá ótimo aqui ó Nossa casinha aqui Simples Ah, vamos agora vir aqui Boa Aê, boa Uhum Agora a gente vai Deixa eu colocar essa madeira aqui mesmo galera Né Vamos lá então Boa Ah, deixa eu vir aqui Deixa eu fazer um pouco Porta Ah não galera Eu deixo Vamos lá então Mas eu tô com Eu vou ter Vou fazer um baú também Bora Aí galera Vamos pegar aqui Dois vidros Já Já fez dois vidros Bacana Demais Tá, beleza Eu quero fazer uma porta Então faz Né galera Aqui então Pegar Pegar mais Dois vidrinhos Agora eu vou colocar aqui ó Pelo menos Deixa eu vir aqui Ah, foi no canto Ah, foi no canto Tá, beleza Deixa eu colocar um vidro aqui Boa galera Boa galera É galera Nossa casa tá ficando boa galera Foi suficiente já Essa areia aqui Ae Ae Boa Vidro feito Deixa eu pegar essa madeira aqui também Pra gente fazer uma porta Aí galera Boa Pronto Agora a gente vem aqui Vamos pegar aqui E vamos estar Fichando aqui em cima Boa galera Nossa casa ficou bem top Você da nossa casa Agora a gente faz Uma porta Queridinha Porta Boa aí Pronto Colocamos uma porta aqui Agora dá pra gente fazer um Baú Pra guardar umas coisas Né Pronto galera Nossa casinha aqui Já tá Perfeita Tá, beleza Por que eu coloquei assim Um baú Beleza Nem eu sei Por que eu coloquei Um baú assim Boa aí galera É Vamos guardar Umas coisas aqui Tipo como Osso Pena Tá guardando terra Também né galera Vamos tá guardando Comida crua aqui Pelo menos Umas comida crua aqui Tá guardando Os itens que a gente Não usa muito Já libera bastante Espaço aqui Do nosso Nosso inventário Tá beleza Não passa essa chuva Não passa galera É Só pode dormir de noite Galera Mas É galera Ficou bem top Aqui a A casa né Boa galera Ficou bem top Então galera Por a gente ter feito essa casa Já deixa aquele like Inscreva-se Galera Ficou bem bonitinha Nossa casinha aqui Daí pelo menos A gente tem um lago Pra vir aqui Pescar Né galera Vamos lá então galera Muito obrigado galera Aqui você Você que assistiu Você que assistiu Esse vídeo Tá galera Fico muito grato Por você ter assistido Esse vídeo Até aqui no final Valeu a todos Que assistiram Entre no nosso Discord Segue no nosso Instagram No nosso TikTok E valeu a todos Uhul Fui Tchau 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 Tchau